Dá uma olhada no conjunto de estofado bonito que você vai comprar com preço imperdível aqui na Catula Móveis. O Geraldo tá fazendo realmente promoções especiais só pra você que tá aí assistindo ao Shop Tour. Fala, olha o conforto. Todos os assentos retratas, assentos em mola. Todos os assentos? Isso, são cinco lugares, três e dois lugares o conjunto. Na Suede tem quatro cores disponíveis no estoque. Ah tá, tem outras opções. Preço imperdível, R$ 2.288 no preço à vista. O conjunto? O conjunto, e tem mais. Preço à vista e cinco pagamentos, tanto no cartão de crédito quanto no cheque. Tá muito fácil pra você comprar esse conjunto, deixar sua sala mais confortável, muito mais bonita. Aproveita pra você receber sua família no final do ano. Tem que ter um estofado como esse, hein? Aqui na Avenida Emanuel Ribas. 4.000, dois Santa Felicidade. Telefone também. 3, 3, 5, 4, 6, 9, 5. Olhem, cinco vezes no preço à vista tá de arrebentar. Catula Móveis fazendo isso pra você. E aí, eu vou fazer. 3, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8.